E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo porque, mano, apareceu aqui, mano, um desafiante pro Uno. Isso mesmo, um desafiante pra esse Uno aqui, mano. O cara que tá aqui, mano, é um cara, mano, que tem vários carros, tá ligado? Tem Lamborghini, tem Audi e, mano, dessa vez, velho, ele veio querer botar a cara do Audi dele que tem nitro contra o meu Uno, velho. Contra o meu Uno, vê se tem cabimento um negócio desse. E no caso, mano, é o Caio, velho. Ó, eu vou te falar uma parada. Só desafio mesmo, porque esse Uno tá sem escada, tá ligado? Eu vi que tava sem escada, eu falei, ah, dá pra brincar. Agora, se eu tivesse escada, era outra coisa. Não desacredita da escada que eu pego a escada dele ali, velho. Acreditou a escada? Ele tem uma escada, velho. Ele tem uma escada. Aí já não dá, não. Oi, Eduardo. Fala aí, mano. Fala aí, fala aí. O Neira aqui já deu pau em Porsche, em Camaro, Ferrari, Lamborghini. É, mano. Entendeu? Todo mundo, velho. Não, isso é um foguete. É um foguete da NASA. Mas, mano, brincadeiras à parte, né, velho? O Caio, mano, ele mora lá nos Estados Unidos. Da última vez que eu fui pros Estados Unidos, acabou que a gente não conseguiu ter uma oportunidade pra se conhecer e gravar alguns vídeos por lá. E dessa vez, mano, ele tá aqui no Andrinha, ele tá morando aqui perto de casa, tá ligado? Que é bem da hora, que dá pra gente fazer bastante coisa por aqui. E, mano, ele tá com um brinquedinho aqui, velho, sinistro, tá ligado? Que, no caso, é esse Audi TT aqui, que não é qualquer TT, né? Não é qualquer TT, ó. Ó, Audi TT RS, mano. E, galera, esse carro dele aqui, mano, já tá aí, tá no estágio 2 que você falou? Estágio 2 com nitro. Estágio 2 com nitro, mano. Quantos cavalos tá dando aqui? 720 cavalos. 720 cavalos? Mano, não vou falar que não é um pasto inteiro, é uma fazenda. É uma fazenda já, né? É uma fazenda. Tanto cavalo que tem. É tudo os boi do Gustavo Lima. Tudo junto. Mano. O Alexandre tá bravo. O carro tá muito bonito, mano. Bem parecido aí com aquele que o Bruno tem, né, mano? O carro do Braia. Só que o do Braia é o conversível e também no RS, né? O RS, né? O que é a versão mais básica, talvez. Conversível é o que eu tava falando com ele ontem. Conversível chama atenção, né? Conversível chama atenção, mano. O Corvette era o conversível e também chamava muita atenção. Sim, mano. O problema é que tinha que arrancar na mão o teto do Corvette. Isso era triste, mano. Mas o TT do Bruno, ele é aquele conversível que é tecido. Eu já também não acho bacana assim, tá ligado? É, então. Vai ter gente que vai falar, ah, eu gosto. Vai ter gente que vai falar, eu também não gosto. Entendeu? Então, acho que assim, os gostos, né, ô Caio? É igual... É muito gosto. Cada um tem um seu, né, mano? E olha aí, mano, esse áudio TT dele, velho. Como que tá bonito, galera. Essa cor aqui, ele falou pra mim que não é vermelho essa cor. Parece muito, tipo, laranja, mano. Laranja, tipo, dependendo do sol batendo, você vê laranja, você vê vermelho, sabe? É um vermelho assim mais claro, vamos dizer. Olha aqui, galera. O que você acha, mano? O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é um vermelho ou isso aqui é um laranja? Esse eu falei que ele já vem, o original dele, né, que os outros TTs, ele não vem assim, ele já é assim. O original ele vem com 400 cavalos. Tá muito bonito esse carro, velho. Essas rodas você trocou, vou ver. A roda eu troquei. Pode ser trocou. Porque essa roda aí... Só essas rodas aqui, ó, já compra o Uno, né, mano? Essa roda aí já dá uma brincada. Compro o Uno, mas não compro o som do Uno. Não compro o som do Uno. Você sabe o orçamento do Uno? Vamos falar o orçamento do Uno ali, mano, ó. Ele tem suspensão a ar, tá ligado? Vale 10 mil reais na suspensão a ar. Pra suspensão. Ele tem o som, vale uns 25 mil reais. O som é mais caro que o... E tem o carro. Paguei 7 mil reais. São só suspensão e já é mais caro que o carro. É, mano, qualquer peça ali eu acho que vale mais que o carro, né, mano? Mas tá doido, né, mano? Porque é que não eu tava falando pro Mike, que esses carros aí, tipo assim, com som, galera, tipo, você não vê lá nos Estados Unidos, sabe? Lá é uma parada, assim, muito todo mundo na sua e não tem esse negócio de som. Então quando vem pro Brasil aqui eu ouvi o som do Uno, mano. É, então. Nos Estados Unidos, mano, o pessoal tem uns costumes diferentes. Por exemplo, assim, moto com neon. Tá ligado? Aqui você não vê, mano. Aqui você não vê moto com neon, tá ligado? Tá estranho. Mano, deixa eu entrar ali dentro. O que que muda aqui? Mano. Entra aí, ó. Ó, já veio pelos bancão dele. Caramba, que banco bonito, hein, velho? Bonito. Todos os áudios dessa linha RS os bancos já é no Snipe, né? Já é no Snipe. Bonitão, tá ligado? Olha aí, mano. O que eu queria aqui era fazer a costura vermelha, só isso. Então tem uma costureira ali na esquina, ali, mano. Se você quiser, mano. Já vai, né? Já vai na mão, já. Aqui no Brasil é tudo meio improvisado, né? Pega a tia ali e fala... Vai ali na esquina, faz o que tem que ser feito. 50 conto, você faz isso. 50 conto, velho. 50 conto. É esporte do Brasil, não tem? Mano, vamos dar uma olhada aqui. Vamos entrar aqui. Aí, aí, ó. Tem, é de noite ver melhor. Tá dando pra ver, eu acho? Tá, ó. É a Audi Sport. Olha, ó. Tem uma luzinha ali, né, galera? Audi Sport. Mano, vamos ver. Olha o volante dele, mano. Que louco, velho. Contra já o volante, ó. Caramba. Liga aqui igual a R8 no botãozinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Liga aí, vai. Pega aí a chave. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, o rombo parece que tá igual de R8 também? Né? Não, andando você vai ver, velho. Parece muito, mano. Mano, que coisa linda, hein, velho. Aqui o carbono ali, ó. Aqui é carbono? Carbono, ó. Você é louco, mano. Não tem no normal. Cintão vermelho. Cintão vermelho. Peguei o cintão em vermelho. Onde que desligou a área dos carros aqui? Eu não sei. Agora esse TT é muito chique. Ah. Aí, ó. Tá ligado? Sabia que era ali. Vou te mostrar uma parada agora. Eu sabia que era ali, Eduardo. Conseguiu desligar? Sabia, adivinha então onde que ele desigual? Ih, rapaz, ó. Aqui, ó. Nossa, é chique, né? Você tem que imaginar, né? Agora, te falar uma parada. Olha aqui pra cima, irmão. Ah, isso é mentira. Tá ligado? Ah, o céuzinho estreladinho. O céuzinho estreladinho. Só que de dia fica um pouco ruim pra ver. Só aumentar o pouco que dá pra ver, ó. Olha aí, gente, não tá aumentado. Não, já tá no máximo. Isso aqui você fez na sua lâmpada, não fez? Fiz na lâmpada, velho. Fiz na lâmpada, mano. Dá uma hora, hein, velho. Ó, tá ligado? Olha aqui, mano. Tá no esporte agora. Tá no esporte? Tá no esporte. Já ronca mais forte. Já ronca mais forte. Parece o barulho da lâmpada. Agora senti uma saudade do convento, amor. Tá uma saudade. Na verdade, eu tô mais feliz agora, porque nós ia fazer um duelinho. E aí? Eu ia fazer um duelinho. Eu tô ficando meio com medo, mano. Tem um parabéns que você vendeu, porque eu soube que eu cheguei aqui, ia fazer o rachinho e já vendeu logo. Mano, que pesão, hein, velho? Vamos dar uma volta? Bora, bora dar uma volta. Vamos dar uma volta? Ele falou que vai deixar eu dar uma pilotada nele. A gente vai encontrar com alguns amigos ali que gravam vídeo também. Eu vou gravar um vídeo ali com o vosso canal agora. E eu vou levar o Caio junto comigo. Quer dizer, vai no toque do Uno aí, mano. Porque quem chegar desafiando lá, não vai botar respeito agora. Lógico, o Neyron. Beleza? Dá pra fazer o seguinte, vai combinar o ronco do motor do carro do Caio com o som do Uno, não vai ter pra ninguém. Não, meu, velho. Aí acabou. E não tem combinação dessa? Aí já era. Bom, vamos sair daqui. Então, mano, vamos dar uma volta aqui. Vou no toque. Vamos ver como que vai ser isso aqui, mano. Nossa senhora. Tem o Tzinho aqui? Tá brabo, mano. Tá brabo, hein, vai? Tá brabo, mano. Já deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal. Vou deixar o canal do Caio aqui na descrição. Tamo junto. Se inscreve lá no canal dele. Vou colar lá na gringa, vou dar a Lamborghini pra você assumir. Aí você vai ver o que que é potência, velho. Nossa senhora, não. Agora sim eu vi vantagem. Sabe por quê? A última vez que eu fui pra Miami, eu aluguei uma Lamborghini, mano. Paguei dois mil dólares no aluguel. Amarela, não é aquela amarela? É, dois mil dólares o dia o aluguel, velho. Dois mil dólares o dia, velho. Dois mil dólares. Dois mil dólares. Você tem que passar o dia, eu tô dentro do carro pra valer a pena. Ah, mas eu passei, eu dormi no carro. Dormi no carro, tá ligado? É, foi mais ou menos desse jeito. Bom, gente, vamos sair daqui? Vamos acelerar esse negócio? Vamos testar esse TT aqui com 720 cavalos, mano. 720 cavalos. Ele tem nitro, só que a garrafa de nitro não tá lá na porta-mala, porque o cara levou pra carregar. E quando voltar, ele falou que vai deixar eu dar uma volta pra dar uma tuchada. Então, mano... O botãozinho ali é atrás, ó. Ligado o botãozinho. Aqui atrás, né, você tá mostrando. É um botãozinho tipo aquele segredo, sabe? Bom, vamos lá, mano. Partiu. Partiu. Ó, vamos ver. Vamos sentir o drama. Caramba, ele tá barulhento, hein, mano? Muito, né? Tá barulhento, hein, velho? Só me dá um pai. Só me dá um pai? Só me dá um pai. Mano. Tá pega, Caio. Lá pra dar uma vez, mano? Tá bem. Não é um milhão. Nossa senhora, mano. Galera, que bagulho louco, mano. Não tem, mas é que é? Que bagulho louco, hein, velho. Tô louco, Caio. Que apertou, foi. Mano, saindo do trânsito ali agora que é a hora da verdade, né, Caio? 021, que vamos ver. Mano, caralho, velho. Na hora que enche o motor... Na hora que enche o motor é surreal, velho. Na hora que enche o motor, velho. Galera, mano, não sei se vocês estão conseguindo sentir o drama, tá ligado? Passa ali no... Deixa eu acusar e passa dentro. Nossa. Na hora que enche, vai. Já era, irmão. Na hora que enche o bagulho é louco, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Minim R8. Minim R8. Minim R8. Vai andar mais que R8? Anda mais que R8. Esse aqui dá no R8. Eu gosto de ir na borboleta, Caio. Aí. Óbvio. Tuzidinha bonita, hein, mano. Caraca. Tá ligado? É isso que é uma parada, velho. O carro é leve, velho. Tu sente melhor o carro. Ele é muito leve. E carro 4x4 é muito confortável também. Nossa, que avaio, mano. Dá até medo, mano, de bater no carro da frente. Caraca, velho. Nossa, que nervoso o... A potência do normal. O carro é igual da R8. Mano, por que ele enche desse jeito? Enche muito rápido, velho. É por ser o RS e tal? É por ser o RS. Caraca, velho. Olha a preparação dele também já. Nossa, imagina um RS7, mano. Mano, bizarro, hein? O bagulho é doido, né? Bizarro, Caio. O bagulho é doido, velho. Bizarro, mano. A lança é você, mano. É outro carro, é outro... Galera, na hora que o motor dá uma enchida, mano... Não sei se vocês percebem, mas daí dá pra ouvir o ronco do carro, na hora que abre o ronquinho dele, mano... Tá ligado? Já dá pra escutar o... É, então. Na hora que abre o ronco dele, a conversa muda. Nessa hora, tá ligado? Acho que é ali em 5 mil giros, né, Caio? Ele já abre, é assim que o giros do carro. É, é bonito. Bizarro, mano. Bizarro, né, mano? E sabe o que é o melhor disso tudo? Que tu tem o controle, tu consegue sentir o controle do carro, né? Sim, olha, ele é bem fixo no chão, mesmo. Bem fixo. Você é louco, Cachoeira? Mano... Ela acha que vai vir o nitro. O nitro deve ficar surreal, hein, mano? Olha isso, mano. Você tá doido? Mano, dá um pega-pão que a CBV, hein? Tá legal, não dá mesmo. TT RS 720 cavalos. Vai, mano, vai, mano. Caraca, velho. Que socão, mano. Esse 0 a 100 aqui, você acha que foi em quanto tempo? Tá em acho que 3 segundos, 2.9, 3 segundos. 0 a 100 dele. Nossa, mano. Boa, eu senti bater na troca de marcha, né? É, tem mais essa parada, tem mais essa troca. Olha, é isso, velho. Tem mais essa troca. Moleque. Ali, ó. Já tem um gu, velho. É o Faustino? É o Faustino. Faustino, aí, ó. É o Brea. Vamos ver que ele vai constar ali embaixo, eu acho. Mano. Fazer mais outra, hein? Mais. Nas escadinhas melhor, né, mano? Fazer outro lauchezinho, velho. Doido, né? Mano. Será que tem freio? O freio dele é muito bom também, mano. Será que tem freio? Olha o Brea ali, o Brea tá ali, ó. O Brea, o sonho dele é o TT dele andar desse jeito, hein? É? Ó, mano, você me ensinou como é que faz, agora eu gostei, né, velho? Tá. Bota no S, hein? Vamos de S mesmo, né? É S. Vamos mais pra trás, Caio. Vai, vai. Vamos ligar a distância, né? Vamos mais pra trás, vai pra trás. Bora. Pronto. Já tá? Já, tá desligado. Nossa. Caraca, velho. Mano. Muito brabo, né, meu parceiro? Abro o quadrinho, filho de mão aqui. Rodando já, já vai rodando. Mano. Olha aí, gostou do lauchezinho? Mano, top demais, velho. Bravo, né, velho? Top demais. Você já dirigiu o TT normal? Já. Já dirigiu o TT normal, né? Não chega nem perto disso aqui, mano. Tô meio torto ainda, hein? Cheguei aqui, mano. Aí, testamos o trem. Agora eu vou testar outra coisa, mano. Vou testar agora minhas habilidades futebolísticas. Do amigo Ossiri. Você trouxe o seu melhor jogador pra encarar eu, velho. Eu que sou o melhor jogador. Você que é o melhor? Lógico que é. Velho do céu, pensa num... Eu tô vendo, eu vi o que vocês saíram. Pensa num laudizinho forte, moleque. Não é forte o Corvette, será? Mano, é. Pior que é. Tipo assim, na hora que você acelera, você não acha que vai correr, tá ligado? Na hora que enche o motor, mano... O bagulho é pancada, velho. Pancada. Ô, Caio. Fala. Mano, o bagulho é bruto mesmo, hein, velho? Eu não sei se ia dar a boca pro Corvette tal, não. Pois é, eu tava falando. Eu tô achando que você ficou com medo. Mas, mano, ó, mas eu senti uma coisa. Tipo assim, parado, eu ia perder. Agora, se eu pegasse andando... Desenvolvendo, você acha que desenvolvia? Isso aqui que tá. Aí eu tenho um botãozinho ali que faz milagre, tá ligado? É o botãozinho do capeta, né? É, esse botãozinho, o seu Corvette não tinha não, tá ligado? Aí complica, hein, mano. Aí complica. Aí complica. Mas é porque o meu é 4, né? O Corvette é tração traseira, né? Então, tem essa diferença aí, tá ligado? Mas dava uma briga bacana, tá ligado? Mas dava uma briga boa, mano. Isso aí ainda vai descobrir logo menos, hein? Logo menos. Logo menos. Ô, Braia. Diga, meu nome. Seu TT não aguenta dele, não, Braia? Não aguenta, né? Mas eu que já tentei, já, né? Então, agora você tem que trazer a 911 pra lá e ver. Ah, você acha que... Aí é uma briguinha bacana, né? Não, a 911, a 911 eu perco pra ele. É mais do Corvette, esquece, filho. Corvette, não escapa não, Corvette. Não escapa não. Ô, mas vocês podem falar o que vocês quiserem, tá ligado? Aqui, ó, anda. Aqui é forte, tá ligado? Ah, tá com escada, pô. Aqui é forte. Olha lá, empina sozinho. Faz tudo, mano. Você empinou assim mesmo. Você empina assim mesmo no Nito. Passar um W dele atrás, né? É porque tá pegando a roda, vida. Hã? Tá pegando a roda. Ah, tá baixo, hein? É. O golfe tá forte, mas aqui é mais forte, tá ligado, né? O Nera? É. Aqui é número 1 da lista 47, velho. Qual que é 47? Qual que era 47? 0,28 a lista. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam ali, mano, do TTRS, do Caio. Mano, topzera. Curtiu o rolê. Queria agradecer demais ele, que foi muito top esse rolê aí de TT. E, bom, vamos encerrando por aqui. Logo menos eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Me segue lá no Instagram. Vai na minha loja, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau.